Fala minha gente, beleza pura? Esse é Hearts of Iron 4, muito bem, nós vamos continuar a nossa brincadeira, aonde nós paramos, Perfeito Beautiful Nós estamos no meio da guerra espanhola, aqui nós mandamos alguns voluntários para lutar, certo? Acho que a música está um pouquinho alta Dá uma baixadinha, muito bem, ok, perfeito, legal Então nós mandamos alguns voluntários para cá, os voluntários espanhóis, muito bem E nós temos um foco nacional para definir, inclusive apoiar a Espanha nacionalista Esse, eu acho que seria uma boa para nós, aliança espanha-italiana, relações amistosas com Portugal Aqui está interessante, essa parte daqui, esse aqui também, relações amistosas com a Bulgária Pacto de Aço, com a Alemanha, Itália primeiro, aham Interessante Facções e tal, muito bom, muito bom Temos várias, vários focos nacionais interessantes Nós abrimos, inclusive, mais uma pesquisa Muito bom Forças especiais Aham, experiência do exército mais 5 Bônus de pesquisa de paraquedista, tá, tudo bem Estradas italianas Infraestrutura, bom Explorar petróleo Refinarias A gente podia desenvolver também nossos armamentos, né Esforço em porta-aviões 50% de pesquisa, vamos fazer A gente vai precisar Para a gente ter uma supremacia no Mediterrâneo Vai ser importante a gente ter porta-aviões também Mas eu acho que a guerra espanhola também seria legal A guerra espanhola também seria bem legal Bom Vamos ver o que a gente pode pesquisar Certo, aqui já foi quase tudo Nós estamos na beira de 1938 Uhum Vamos ver aqui A polícia, né A gente estava querendo Muito bem, minha gente Então tá aí Para o que a gente está aqui Para o Tilson Vamos ver como é que está a guerra Estão avançando, parece, né Pelo menos os espanhóis estão Estou com a queda de imagem Incrível, não sei de onde está vindo Nós parecemos estar ganhando 63, está ganhando para cá Muito bem Como é que está o general Vamos ver o estado dele Ele está ainda se movimentando, né Difícil de locomover, mas bom O foco, o foco nacional nos daria Mais duas, mais duas divisões Na guerra espanhola Seria interessante, né Seria bem interessante Até mais do que o esforço em porta-aviões Mas bom, a gente está fazendo isso agora Vamos deixar rolar Muito bem Perfeito Já melhorou a situação para ele, né Já a Espanha Nacionalista Está ganhando terreno, na verdade Estamos evoluindo Lentamente, mas estamos Eu acho que o melhor caminho Para as divisões de montanha Seria acompanhar a montanha E é isso que a gente está fazendo, né A gente está indo no território montanhoso Aqui são montanhas Aqui são montanhas também Ok Aqui principalmente, né São montanhas mais altas Ok, beautiful Vamos ver a logística Se está faltando alguns equipamentos Está faltando equipamento de apoio Está faltando caça, né Nós não estamos fabricando caças Vamos ver Eu designei para onde iriam os navios Para a primeira esquadra e tudo mais Nós estamos fazendo caça Bombardeio naval Pesquisa finalizada Alcateia, ótimo Detalhe Então a gente está seguindo Essa linha daqui Combate submarino avançado Detecção Incursão Organização Vamos fazer esse Pronto Daniele Tempo de pesquisa industrial Menos 10 Interessante 43 pontos De De governo que nós temos Aqui a França Aqui a França Eu reparei que eles estão Muito mais fortes Que a gente já Inclusive, né Nós estamos produzindo Nós estamos recrutando Mariners Alpina Ok E O Celere O Celere A gente podia editar Mas quando a gente conseguir A polícia militar A gente vai fazer isso É Simarini Estão indo para Sicília Tudo bem Toscania Eu vou botar esses caras aqui Para o Piemonte Na verdade Piemonte E Para que eles entrem Na Na Guarda Nacional Nessa de 9 Deixa eu ver É nessa de 9, né Tá É ok Muito bem Vamos colocar esses caras Direto na divisão Nessa daqui Pronto Para a gente tentar Fortalecer um pouco Essa linha Com a França Certo Play Ok, vamos Como é que está Nosso voluntário Difícil para ele avançar O baldo soldado O generalzinho Está com dificuldade Mas também está Só com 3 divisões Bom Bom, 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 bom Essa de montanha Vou mandar ela Para Deixa eu ver se eu consegui Peraí Não Pronto, agora sim E a gente Adiciona ela A linha Pronto Perfeicione Partiu Partiu Muito bem Dá uma olhada Nos Nos nossos Voluntários Nada de avançar As 3 divisões As 3 divisões estão aqui Estão tendo apoio Das outras divisões Inclusive Alemães Também por aqui Os portos estão tomados A situação está boa Para os nacionalistas Para nós No caso Aqui A gente está abrindo Outro foco Mas Eles fizeram Bolsão Os caras Vão ficar Sem 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 suprimentos Complicado Aqui está A velocidade De produção Das nossas tropas Recrutar Implantar O que eles estão fazendo Bom, aqui eu vou adicionar Marina está de boa Aqui Celere está de boa Também Legal Foco nacional Está na metade Muito bem 36 de 70 dias Voluntários Será que vocês avançam? Ou nem é o caso Acho que nem é o caso De eles avançarem Aqui eles ainda estão Se preparando Se bem que está Todo mundo Meio que preparado Olha como estão As tropas já Veteranos Regulares Irregular Uma já é bem Veterana e tudo Deixa eu ver Arriscado O plano é considerado Arriscado Tá bom E se você for Uma velocidade menor Vamos ver Quero um progresso Aí meu amigo Tinha que tomar Madrid Tinha que ter um plano Para tomar Madrid Mas bom Se a gente tomasse As cidades por aqui Também fica bom Também ficaria legal É o foco Deveria ter sido O outro esforço Importa aviões Bom Bom Estamos fazendo pontos Um por dia Muito bem Perfeito Estão os voluntários Aqui é a experiência Estão bem preparados Viu Vou mandar esses caras Viu Vai lá Vai Avança General General Medrozão Esse aí General Baldo Medroso 33 navios Segunda Esquadra Terceira Esquadra Primeiro Grupo Submergible Tem muitas esquadras A gente tinha que arrumar Muitos comandantes navais Temos muitas esquadras No Mediterrâneo Todo mundo em atividade Bom Não estamos com dificuldades De recursos Bom Vamos dar uma analisada aqui Falando no Mediterrâneo Uma analisada na política Aqui nós temos a Bulgária Nós temos a Grécia E nós estamos aqui A Albânia A Albânia meio que é protegida da gente Pesquisa finalizada Defesa preparada Ótimo Aonde estava Defesa preparada Seria aqui Não Aqui Tô cego Tá Ataque grandioso Exército Ruptura de linha Mais 10% Ataque leve 5% Vamos fazer Vamos fazer Estamos com várias linhas de pesquisa Interessante Eles estão evoluindo Os voluntários Mas o general Tá boladão Como sempre Né É questão de suprimentos Força da luta Uhum Tá de boa Né Parece que tá de boa Estão avançando Estão avançando Estão avançando O plano é pra tomar esses estados Como mostra Essa evolução São muitos estados Né São muitos estados Apesar de ter feito Uma linha pequena Tinha que Estender um pouco Essa linha Agora Aqui A gente pode editar Se a gente quiser Vamos fazer Modo de edição A gente pode pegar aqui E estender um pouquinho pra cá Vamos ver como é que fica agora Melhora um pouco Melhora um pouco Melhora um pouco Vamos ver aqui Tá complicada Eu acho que tá complicada Essa situação aqui Pra eles Tão meio que fazendo a volta Mas bom Tá indo Tá funcionando Na verdade Foco nacional Concluído Ótimo Porta-aviões Perfeito Agora a gente vai tentar Apoiar a Espanha Porque Tô vendo que a guerra Tá dando certo Guerra com a Espanha Tá dando lucro Tá dando frutos Ótimo Classe São Jorge O 2 Temos bastante pontos De marinha também A gente tem que Utilizar Pra 36 Vamos Vamos pro porta-aviões Né minha gente Temos 50% De desconto Na pesquisa Vamos lá Partiu 66 dias Tá evoluindo bem A Itália Tá evoluindo bem Nós estamos Em 1938 38 ainda Né A evolução Tá Tá boa Aqui tem uma tropa Espanhola Republicana Republicana Com dificuldade De suprimentos Isso é bom A evolução A guerra A guerra tá indo muito bem Com as novas divisões Que a gente vai poder Enviar Vai ser ótimo Então a gente tem A Bulgária Grécia A Albânia Também Tem algumas opções Justificar a guerra Oferecer Melhorar relações Inangressão Aumentar a popularidade Organizar o golpe de estado Criar facção É Daqui a pouco A gente vai poder Criar facções Melhorar a relação Pedir acesso militar Revogar garantia Justificar o objetivo De guerra Bom Por enquanto A gente não pode Anexar ela ainda Com Atenas Eles já estão Meio que preparados Para uma invasão Eles já colocaram As divisões deles Nas fronteiras Muito bem A gente vai fazer Um ataque marine Também Vão ser duas Fronts Para Atenas A gente vem para a capital Com Mariners Certo E a gente usa Esses nossos Amigos Né Essa divisão Que já tem Alguns Veteranos Regulares Treinados Né Todo mundo É regular Pelo menos Né Já vem da guerra Da Etiópia Eu acho que eles Podem facilmente Dar conta Disso aqui Quantos eles são São 14 Né A Grécia Tem pouquíssimos A Grécia Tem pouquíssimos Tá de boa É Esses outros Três estão aqui Na guarda da ilha Ah não São os mariners Tá aqui Mariners Eu inclusive Escrevi né Eles estão treinando Treinado Bom Pode parar de treinar Fica de boa Normal Nice Muito bem Vamos ver como é que estão Nossos voluntários Estão evoluindo muito bem Essa tática foi meio maluca Foi um plano meio maluco Bom Eu vou tentar reformular Vou tentar reformular ele aqui Fazer o seguinte É Apaga a linha de frente Pausa Linha ofensiva A gente vem A gente vem até Saragossa Muito bem Interessante Mas talvez a gente fique Numa bolsa Tudo bem Entendi Não Não gostei não Então tira 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 Porta difícil Calma Legal Vamos fazer então Vamos segurar essa posição aqui Em volta dos rios Talvez Seria Talvez De repente Vamos ver Linha ofensiva Pena que não tem nenhuma cidade A gente tinha que ir até Saragossa Na verdade Então vou segurar essa base aqui Linha de frente Sem atravessar o rio Sem atravessar o rio Saragossa Aqui é assim O que que conta Tá interessante Tá interessante Vai faz aí Enquanto isso A gente deixa eles Eles se prepararem Perfeito Estão ganhando Essas bolinhas verdes Estão ganhando batalhas Estão batendo bem São três tropas Tropas de divisão de montanha Ó A gente dá uma olhada Na divisão de montanha Só pra relembrar Tem bastante coisa Já a divisão Hospital de campo Reconhecimento Artilharia de suporte Engenheiros A divisão bem 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 Equipada Nós temos 80 pontos De experiência aérea Vamos ver se a gente pode Gastar esses pontinhos Também Aqui experiência aérea MK1 A gente já fez Bombardeio aproximado Caça entre guerras Mas vamos fazer uma Uma Variante Caça entre guerras Cadê? 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 Aqui Criar variante Vamos aumentar o alcance Mais motor E mais armas Confiabilidade perde 16% Mais confiabilidade 130 Tá ficando muito alta Alcance Ataque aéreo Velocidade máxima Interessante Tá interessante agora 80 pontos É o que a gente tem Ah, falta 90 Ah, faltou pouquinho Se a gente Quanto que aumentou de velocidade Mais 3 Se a gente tirar aqui Dá em Agilidade Ele perde a agilidade Armas e confiabilidade Tinha que ter mais motor Tá faltando um pouquinho Tá faltando um pouquinho De experiência aérea Vai Como é que tá nosso foco nacional Falta bem pouco Estão evoluindo A gente tem que tomar cuidado Pra que Eles não Não criem uma bolsa Estão evoluindo Estão evoluindo lentamente Isso Legal Tá indo aqui pro lado Eu tô apontando na tela Não tem nada a ver Tá indo pra cá Então tá sendo uma evolução boa Ótimo Tá bom Tá bom Nós estamos bem Comboios Tá 205 comboios Tem muito comboio Que não tá sendo usado 53 Experiência naval Vamos ver se a gente Pode fazer alguma coisa Foco nacional Ótimo Ótimo Detalhes Concluído Espanha ganha voluntários Na guerra civil Muito bem Ótimo Agora a gente pode evoluir Em duas linhas Exigir as ilhas baleárias Que é pra Espanha A Itália não é um fantô Tá Este foco Espanha nacionalista Obtenha evento Requerir As ilhas Talvez a gente não possa Talvez a gente não possa Um Hispano Tá Um Tá Relações amistosas com Portugal Bom 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 minha gente Eu vou ficar por aqui Já foi uma evolução legal A gente começou agora Os porta-aviões É Pode fazer aliança E pode exigir as ilhas As ilhas também Seria interessante Esse foco aqui Com a Alemanha Também Ganhar cientistas Também seria Bom pra Itália A gente tem que se preparar A gente tem que fortalecer Porque a coisa vai ficar quente Daqui a pouco Bom Se alguém tiver uma ideia Para o foco nacional Coloque nos comentários Por favor Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui